Boa noite pessoal, boa noite meninas e meninos Hoje já é terça-feira dia 31, né? Véspera de Ano Novo E eu não gravei a tarde pra vocês, vou gravar só a noite e o dia, tá? Eu acabei de me arrumar, fiz uma make bem básica, bem básica Pintei minhas unhas, eu mesma Gente, tô de cabelo curto, porque eu cortei o cabelo, né? Eu pedi pra cabelinha cortar no ombro, porém ela cortou aqui Agora o que nos resta é esperar ele crescer, né? Coloquei só com os fios soltos, ó, porque não dá pra amarrar Coloquei um brinquinho da Vi de coração Tô com um macacãozinho básico de short e chinelinho Vou mostrar o look das meninas, nós vamos lá pra minha mãe Não mostrei os pratos que eu fiz, porque eu fiz mousse de leite ninho, então já tem no outro vídeo, né? E já fiz também farofa, que é o que eu sempre faço Já fiz aqui no canal várias vezes, então não tinha necessidade de mostrar A Luna tá falando oi pessoal Deixa eu mostrar a Luna, vem Luna Ó, gente, a Luna tá de vestido Fala assim, Luna, feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo, pessoal Fala Ai, que linda Vou mostrar o look delas, espera aí Viva pra mostrar Gente, a Luna tá assim, ó, de arquinho O vestidinho, sandalinha Você tá linda? Tá linda, né? Vamos lá, vovó? Aqui são os presentes do Amigo Secreto que vai ter lá, eu vou gravar pra vocês O seu tá aqui também, tá bom? Deixa eu mostrar o look da Vi A Vi tá aqui, vem cá, Vi Minha teta é essa Ó, gente, o look dela Esse foi o presente de Natal dela, né? Que ela queria Ó, fiz uma make basiquinha nela também Tá assim, ó, a blusinha Ela tá com esse short com suspensório Que ela ganhou da minha mãe E o tênis E assim é o lookzinho da Vi Fica aqui pra mim, ó O nosso mousse de leite ninho tá aqui, ó Eu fiz só isso de sobremesa pra levar E a farofa já tá lá Quando chegar lá a mesa já vai pronta Eu mostro pra vocês Então bora O nosso mousse de leite ninho tá aqui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vim crescer É meu, é meu É meu É meu Vai, entrega Entrega Minha amiga secreta É filha É filha É Dani É Dani É Dani É É Quem é? É 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto